Boa noite! Nosso encontro deste sábado foi sobre vocações. E nós aplicamos um teste, este aqui, com 15 perguntas para os jovens lerem e descobrir qual é a orientação vocacional deles. Confira! Então, quem terminou o teste vai fazer dessa forma aqui. O resultado. Cada letra vale um ponto. De cada soma, a quantidade de pontos de cada letra. Por exemplo, A, B, C, E, E. São 15. A soma deles vai dar 15, né? Só mais. Ok? Os resultados são os seguintes. Tem uma letra aí que foi maior do que as outras, ou ficou empatada, não foi? Foi. Então, vamos ao resultado. Quem marcou as mais letras A, você valoriza o sucesso e a realização. Busca todo esforço e dedicação a alcançar os seus sonhos e desejos. Sem nenhuma vocação profissional, arquiteto, engenheiro, médico, funcionário público, etc. Seja cauteloso e não se esqueça de Deus. Deus é maior do que qualquer profissão. Letra B, você valoriza a ascensão social. Ou seja, busca ser reconhecido por todos que têm destaque no que faz. Seria uma vocação profissional também? Um diretor de empresa, um dono do próprio negócio, um diplomata. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ao mesmo tempo. Cuidado com a vaidade. Letra C. Se você marcou mais letra C, você valoriza a segurança. Busca conforto e rotina. Fazer a mesma coisa em todos os vídeos. E nem pense em se arriscar nas bovidades ou algum desafio. Seria também uma vocação profissional? Seria um funcionário de uma empresa, carteira fichada, ganhar um salário todo, de todo, bem certinho. Ou seja, um funcionário público, com estabilidade, não tem problema. Ou de uma atividade sem risco. É preciso buscar a Deus. A sua segurança tem que ser em Deus. Deus proverá, Deus proverá. Nada lhe faltará. Você valoriza a vida. Busca enfrentar desafios. Defender a família e usa sua criatividade para conseguir o que é. Seria uma vocação profissional ou religiosa? Uma treira, um feito. Um padre ou um religioso. Ou cuidar de alguma pastoral, tipo catequese. Catequese, tem pastoral da família, tem a pastoral da oração. Tem muitas outras atividades religiosas que nem sempre são as consagradas. Você também pode ter um emprego. Pode ser um médico. E, ao mesmo tempo, cuidar dos outros. E, na sua letra é, você valoriza a solidariedade. Busca ser fraterno, ser amigo, ser companheiro de todos. E tem características de liderança. Seria uma vocação profissional ou religiosa? Um padre, um religioso, pastorais e comunidades que é sério. Não, pode cuidar das coisas de Deus. Mas, também, pode contar para a família. Pode ser um matrimônio. Pode ser um matrimônio. Quem matou é porque está equilibrado. Se matou entre duas letras ou três letras. Todas. Fez três, 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 três. Está imbeciso. Muito imbeciso. Mas, com o tempo, com o tempo, você pode repetir o teste. Eu vou colocar no blog e descobrir uma orientação vocacional. E, também, você pode buscar a ajuda e orientação do nosso pai. Ser mínimo, olha a nossa vocação. Ok? Tudo bem? Tudo. Agora, eu preciso que vocês vejam aqui. Olá, pessoal. Hoje, eu vou tentar algo diferente. Pena que eu gripei. Hoje, eu estou meio rouco. O clima ficou meio pesado. Mas, tudo bem. Após tudo que nós falamos sobre vocações, vocês já devem ter pensado em alguma, não é mesmo? Quem sabe, servir o exército? Quem sabe, ser um cozinheiro? Ou, então, um mergulhador? E, aí? Será uma vocação matrimonial? Ou seria uma vocação religiosa? Ou, quem sabe, ser um jique? Só não pode é ser baladeiro, viu? Lembre-se que temos que pedir a Deus para resistir às tentações e ouvir a voz do Espírito Santo. Não esquente a cabeça demais e siga seu caminho mesmo nas dificuldades. Não adianta fazer cara feia, não. É importante sobreviver no meio das dificuldades. Até logo. E até a próxima. Eu gostaria que, ao final, que a gente entregasse com o Max a folhinha, tá? Esse teste, esse teste, você vai poder... Tudo que quiser, eu vou colocar no blog do www.catequista.com.br Tá indo lá? Amém! 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 Vamos ficar de pé. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Amém!